Seu Edson, que dia que é hoje? Hoje é dia 6 de julho de 2020 Segunda-feira do Cristão do Lar precisamos de 19 horas e 25 minutos nós somos reunidos para fazer um trabalho sobre as escritas de manifestações mediúnicas e trabalho psicofônico sobre coesias e recados mediúnicos é isso estamos lendo o rústico referente à letra Q agora é a letra Q mensagens particulares e o bloco é 33 começamos fazer um prédio bom você faz sim Jesus amigo de todas as horas paciente prestativo envolve-nos nesse instante para que melhor que os nossos sentimentos possam se aflorar para que nós possamos fazer parte desta grande legião do bem precisamos precisamos dessa referência para o nosso dia a dia então socorre-nos envolve-nos em suas vibrações para que nós possamos levar para a nossa vida diária esta referência obrigada por que nós possamos socorre-nos em nome do pai do céu em nome do mestre amado em nome desses caravaneiros do bem sobre então vamos ver esse é o bloco 13 33 mediúnicas poesias mensagens etc no livro mensagem poesia mediúnicas de espíritos diversos agora estamos na letra Q que vai ser tudo querida mãezinha querido e tal e tal é uma forma boa só esse bloco então diz aqui querida irmãzinha Daniela quem assina o espírito é Maria da Cruz então fala o seguinte nesta data em que todos nos encontramos imbuídos de um sentimento puro de amor e fraternidade e em favor das criaturas necessitadas muito hoje me alegro em saber de que tantos há que procuram de uma forma ou outra aumentar as fileiras do cristianismo e que com mães mães dedicadas procura continuar o melhor para os seus filhos assim querida irmãzinha e é o seu dedicado esposo queremos antecipadamente felicita-lo pela existência e por mais um período que venceste as barreiras das dificuldades terrenas vá e siga em frente saúde trabalho e tolerância paciência para com todos que te rodeiam que o divino mestre te multiplique a saúde para que possa na luta do dia a dia nas horas de tormento da vida se paciente ora e confia e segue adiante com jesus e lembre-se que ele o enviado do senhor tudo sofreu ele nunca reclamou de nada e salvou o mundo com a sua exemplificação de amor tolerância e paternidade vá e segue adiante parabéns da amiga do lar e companheira da hora que sempre houver necessidade oremos junto Maria da Cruz 13 de maio 1900 minto 3 de março 1991 Maria da Cruz querida com o bloco 33 do grupo o melhor do livro poesias mediúnicas e recordações querida mãezinha Elisete e quem assina é Ivete da tarde 17 de dezembro de 1993 primeiramente desejo muita paz de espírito o meu abraço querida maninha e muitas felicidades de desejo na vida maninha hoje quero escrever principalmente para você poderia escrever para todos é claro mas perdoe-me os demais mas é você exclusivamente que é muito importante ser esse nosso rápido diálogo quero te dizer que você é jovem inteligente e acima de tudo tem uma longa vida pela frente precisava muito tempo dizer isso mas tudo tem um momento exato quero te dizer que mãezinha Elgair está aqui presente e foi ela quem me incentivou para que eu te escrevesse logo querida mana procuremos aproveitar o nosso tempo aí na terra enquanto possuímos nosso corpo carnal a vida é cheia de obstáculos problemas e muitas decepções mas tudo isso querida irmãzinha passa e como vê você mesmo ontem era uma criança agora já está bem crescida forte com saúde graças a Deus por tudo isso mas continuando querida irmãzinha quero te dizer que as decepções principalmente fazem parte da vida e é pelos obstáculos decepções tristeza e aparente injustiça e incompreensão das pessoas que aprendemos a andar com nossos próprios passos não devemos esperar nunca que os outros andem por nós é claro que quando somos crianças precisamos de nossos queridos pais para nos andar por conta própria maninha tudo isso são de vida tudo nos ensina que quando caímos ou tropeçamos em algum problema não mais devemos fazer isso ou aquilo por isso se ontem tropeçamos em algum obstáculo hoje sabemos que poderemos vencer esse obstáculo e seguir para a frente todo dia é bom e perfeito é luz é caminho todo dia todo dia é dia de começar e recomeçar a viver não nos desanimemos nunca porque sempre seremos amparados pelo nosso pai celestial maninha não vim hoje aqui pregar a evangelização e nem dar qualquer lição de moral absolutamente se esta carta ali é dirigida pessoalmente é porque seguindo alguns amigos espirituais e mãezinha um gai e outros acharam por bem que eu assim lhe dissesse fui jovem também e o seu quanto é bela de humilidade não pude desfrutar dessa benção que Deus me concedeu mas tive o tempo suficiente para me preparar para o retorno da casa do pai eles é tudo é beleza aqui na terra e a vida na terra por isso te digo mais uma vez aproveite o tempo e a oportunidade que Deus te conserve agradeço ao nosso salvador de tudo amanhã é outro dia como vê sempre mais claro porque a estrada de nossa vida vai se abrindo cada vez mais para o nosso entendimento principalmente espiritual aproveite irmãozinho tudo que é de bom e belo é acima de tudo puro e claro não te deixe abater ou cair nas tentações que são levadas perto do humano principalmente os jovens o mundo está cheio de surpresas não se deixe enganar confie em Deus fazendo suas orações sempre bem maninha desculpe retornei muito tempo mas era preciso falar mil abraços a você e toda a felicidade do mundo é o que te desejo vai em frente siga adiante a tempestade da noite passou e varreu todas as impurezas agora comecei um novo dia claro limpo com o céu mostro e o céu azul todas as estrelas reluzentes e faiscantes como se os olhos definidos piscassem a todo instante nos convidando a meditação a vida e o amor de Deus mana falei demais desculpe um abraço e mil beijos antes porém umas palavrinhas demais humanos papai meus queridos sinto saudade de todos vocês quanto eu gostaria de permanecer junto a vocês mas tudo foi pela vontade de Deus mas continuando eu li Wagner Ricardo Carlin Raquel cunhado sobrinho humanas cunhado tio amigo de vocês com Manizinho Gaiel um até breve da mana de sempre e verde 17 de dezembro 93 espírito verde agora vem uma mensagem para o bloco 30 ou melhor é 33 hoje mensagem mediúnica vemos que o Marcinho filho de Dona Catarina mas esqueci o nome do rapaz do marido mas manda uma mensagem 19 ao círculo dia 19 de setembro de 1995 no lugar foi Seda que é um local espiritual que a gente se reunia querida mãezinha Catarina novo dia nova aurora tudo aqui eu recomeço e assim bem como outrora a meu Deus eu o agradeço ó meu pai mãe querida quanto tempo já passou que partir desta vida é tudo continuou pai Alcir eu te agradeço mãezinha Catarina que nunca esqueço sois minha luz divina hoje aqui bem nesse espaço quero aos pais agradecer e dar-lhes o meu abraço e assim amanhecer e as manhinhas crescidas e também com gente nova se o do lado só subida do outro só se renova nesse dia bem ameno que Jesus autorizou senti que vem mais sereno a vida recomeçou agradeço aos meus irmãos meus amigos dessa vida que sempre me deram as mãos nessa estrada bem querida seditar aos meus parentes e também há tantos mais todos vivem minha mente e nunca esqueço jamais nesse dia mãe querida quero pois oferecer toda a paz de minha vida e nunca os esquecer para confirmar tudo agora e falar bem de mansinho sei que Jesus os adora é de seu filho Marcinho espírita vez do bloco 33 querida mãezinha catarina deve ser mais ou menos o mesmo é o mesmo só com data de uma data esse daqui é de dezembro 93 95 é sempre temos meses tal bloco 33 querida mãezinha catarina tão distante que se diz do lugar que ainda estou mas aluno e aprendiz que minha alma renovou vem dizer a mãe querida bem mais perto que imaginas que de estar dessa vida com sofrimento ensina vem dizer a mãe querida quão contente é que estou de te ver bem nessa vida superando o que estou vem dizer a mãe querida todo amor que tens e dá recordando que vi vida já superas o que faz vem dizer a mãe querida esquecer o que passou foi difícil toda a vida quantas lágrimas rolou rolou e também irmãezinha minha quero aqui mais relatar bem juntinho das maninhas tudo vai conciliar e dizer finalmente nosso pai bem mais austero há processo em nossa mente que de dar bem mais não quero amanhã eu já vos peço encerrando de mansinho mais adulto já confesso de seu filho Marcinho Márcio Vinícius Moura 12 de dezembro de 1993 25 de abril 92 isso daqui do bloco 33 querida Maria Catarina quem quer é o Marcinho talvez ele dá uma observação aqui em cima eu vou ver o que quer abenço os pés neste dia 25 e toda a vida um abraço ao papai e às manas hoje deveria ser muito rápido apenas recebi permissão para transmitir o pequeno recado que segue abaixo descumprem se ainda não sei fazê-lo certo mas esta foi a forma que eu encontrei para transmitir um nesse dia 25 este sério pois não brinco resolvi te escrever e vim mais perto para te ver nem sei como começar se me apesta vou chorar vou chorar de tamanha emoção nessa nossa noção bem mãezinha começando no trabalho exercitando aprendi quando em prova toda a alma se renova de dizer qual a história do trabalho bem vitória coração amargurado persistente já cansado não que esteja insinuando nem tampouco resmungando sei que a vida é persistente e que incomoda muita gente sem falar de tantos mais perguntar de tais e quais nem sei como me dizer que preciso responder se a mãezinha tem razão eis aqui outra questão de falarmos novamente tudo aqui já tenho em mente o trabalho é persistência só sem ele é irreverência atitude mal pensada decisão inacabada eis aqui digo mais confio e não pare mais vida e Deus só venceremos com isso nós convencemos para completar nosso caso essa flor essa flor que deixa um vaso que dizer só um pouquinho ó mãezinha é o seu Marcinho 25 de abril 1992 do Marcinho para a mamãe em um recado aqui querida mãezinha Catarina é mais ou menos igual deixa eu ver que dado isso aqui é grande deixa eu ver aqui é onde meu Jesus acho que é brincadeira 97 dezembro de 97 todas as mais recentes esse dá pra ver se não dá dá bloco 33 poesias e recados mediúmicos cartas etc do nosso trabalho e o espírito que agora fala quem é o Martinho também querida mãezinha Catarina e paizinho Alcir ele fala Márcio Vinícius Morato 15 de dezembro 1997 é carta dentre tanta necessidade de contato com seus familiares querido Jesus me presenteou hoje dando-me essa oportunidade de ser escolhido para falar a vocês mãezinha Catarina e paizinha Alcir a bênção nos peço neste dia e ainda mandaram meu abraço a minha saudade as minhas irmãzinhas Cintia Cate Simone tios e Baer lindo enfim todos nós que ainda permanecem nesse plano espiritual querida irmãezinha tenho que agradecer ao Pai Celestial para que isso acontecesse as graças a ele tem sempre acontecido que mais poderia eu querer serão somente agradecer sim só agradecer para vocês talvez não tenham ou não façam nem ideia quanto é difícil manter o contato com isso se para nós os espíritas é normal para outros é até impossível porém sabemos que a bondade de Deus é infinita mas não referimos somente a isso e sim as dificuldades encontradas nesse intercâmbio primeiramente a autorização a ser procedida depois o horário ainda as vibrações e aceitações das ideias que deverão ser emitidas assim irmãezinha você nem faz uma ideia justa o quanto todos daqui batalham para poder manter um contato com eles bem meus queridos me desculpe não é só esse assunto que traz esse recado acima de tudo é saudade o amor a esperança e o agradecimento a Deus por tudo isso que nos concedeu e ainda nos concede perdoe irmãzinha se ainda não pude dizer tudo o que gostaria de falar e escrever porém limito a registrar o que me autoriza gostaria de falar das coisas que acontecem conosco como o nosso o vovô a Guiné o Rio Lindinha tio Netlinho e tantos outros companheiros amigos e parentes que se encontram em tarefas de trabalho e aproveitando o estudo ou sobretudo o aprendizado para todos mãezinha agora falemos de você bem sei quanto deve ter sido difícil a sua vida aí problemas mais problemas compostos de mil complicações que acabam por ferir o sentimento da alma e sobretudo porém mãezinha tudo é passageiro sim tudo até a nossa vida na terra é passageira quanto mais os problemas é bom saber meu querido mãezinha que muitas das nossas vezes ainda não estamos preparados para inventar ainda mais ter que desempenhar as tarefas que somente cabe a nós acredito mãezinha que não precisamos rememorar tudo o que passou limitamos-nos somente em dizer repetir tudo é temporário você foi é e continuará sendo sempre a minha princesa adorada do coração minha porta de esperança em salvação que tudo confio para continuar as suas tarefas de mãe esposa avó companheira amiga dedicada a todos e bem sei que não é fácil vencer os problemas porém é preciso sempre continuar sim sempre até o final da jornada da existência em que Deus em sua infinita misericórdia concedeu aí na terra para cumprir a sua tarefa ou missão diz aqui no novo vovô Agnello do trabalho dos que ficaram aí na terra para dar continuidade e eles sabem o quanto deverão ser sacrificados mas a tarefa é divina portanto nada temer irmãezinha falar de mamas Kátia Simônio Sintia acredito que é muito divino porém o que dizer esse momento de tanta tribulação é na terra não é somente a elas que é atribuí tarefa e mesmo prova é a todas as pessoas que vivem e convivem nesse plano de expiação e prova mas aqui nessas rápidas momentos que quero dizer o quanto as amo peço a Deus que abençoe em suas vidas todos precisam continuar confiando sempre em Deus e os amigos espirituais que tudo fazem para nos acalmar e tornar mais fácil a nossa tarefa aí na terra e aliás aqui também porque o trabalho não para em qualquer plano em que estivermos designados para desempenhá-lo a você paizinho também quero dizer pare e pense em tudo você tem responsabilidade que não imagina venceu o quanto você foi e é continua sendo aquele paizão dedicado para todos e para mim principalmente para dizer você fez tudo sim tudo que podia fazer em seus limites de pai responsável por isso só tenho que pedir a Deus Deus o abençoe sempre e lhe dê muita saúde e paz para que você dê a continuidade de suas tarefas e digo-lhe ainda velhão você aprendeu muito com o sofrimento da vida e a experiência vivida portanto nada de desanimar e nem reclamar Deus em sua infinita misericórdia muito tem ajudado a você vencer obstáculos que surgem de improviso mas é preciso mais esforço e vontade para vencer todos meus queridos acredito tê-los cansado em sua paciência porém era necessário que eu falasse de tudo que eu sentia perdoe-me pois eu os amo muito a gente quando ama demais quer conviver participar da vida das pessoas parentes pais irmãos e amigos enfim sem distinção e assim eu penso e acho com todos mais uma vez eu volto a dizer eu te amo te amo muito muito medo jamais esqueci um só minuto de você agora preciso mesmo é encerrar como disse há outros irmãos que também precisam mandar o seu recadinho ao seu familiar muita paz nesse Natal e é novo saúde eu peço a Deus por todo se ele nos permitir acredito bem logo voltaremos com muito amor abenço mãezinha catarina alcir abraço a você maninha e do filho irmão amigo de sempre Marcinho Márcio Vinícius Moraes de 15 dezembro de 1997 Marcinho por Guiné é a mãezinha catarina e o paizinho alcir aí eu lembro eu fiquei tentando ver se é o mesmo ver se é a data 4 dezembro de 1996 não tem nada a ver não tem vai e vem não tem nada a ver é é o ano anterior querida querida mãezinha catarina mais só querida mãezinha catarina e paizinho alcir primeiramente que os peçam a benção para que Deus nos abençoe e nos dê o momento as palavras necessárias para transmitir o nosso amor mãezinha catarina que que saudades sentimos de você quanto tempo não bem acredite não mais de algumas centenas de dias um tempo até aparentemente prolongado não é mesmo mas é assim mesmo o tempo é curto eterno e duradouro por isso quando estamos pensando naqueles a quem mais amamos parece uma eternidade e o tempo que demora para estar bem perto não parece uma eternidade não é mesmo mãezinha tudo certo não lê disse anteriormente em alguns trechinhos escritos que logo estaria certo e voltaria normal bem não foi totalmente eu quem sabia mas o tio Nelinho sabia porque confiei e assinei o recado mãezinha agora parece tudo um pouco modificado não é mesmo minhas irmãzinhas a Simone a Cátia a Cintia crianças né que já não são mais porém sempre continuarão sendo minhas queridas irmãzinhas que as conheci e pedi convívio com elas até que a minha tarefa de resgate ou prova da terra extinguisse assim quando me transferi ou Deus solicitou a minha presença para este plano eu guardei em memória as lembranças de toda forma todo jeito todo tempo de idade tudo enfim agora urgente sobrinho nova que aumentou a casa nossa família acredito que aumentou ainda mais o nosso entrelaçamento familiar mãezinha hoje quis eu falar bem diferente para que pudesse matar aquela vontade louca de expressar meus sentimentos minha vontade meu amor por todos e você dizer mãezinha Catarina continue firme na luta você hoje pode dizer abertamente e confiante em Jesus eu venci eu fui eu sou e continuarei sendo mais forte por isso venci não ter mais e há mais nada tudo tem a ver com seu tempo certo agora como sempre é continuar com a vida deveres filhos netos esposos etc mãezinha gostaria de falar mais porém para completar um pequeno recado de hoje gostaria de dizer mãezinha procure se alegrar um pouco mais não viva só as escondidas procure o campo a vegetação as belezas naturais que Deus nos oferece como as águas e observem as belezas que existem na natureza criada por Deus procure observar o sol com a luminosidade constante e que nunca para de brilhar nosso sistema planeta que logo anoitecer alonga visita também o nosso planeta continuando com sua claridade junto às estrelas que formam toda uma aglomeração de faróis celestial a iluminar todo o nosso planeta o nosso universo assim mãezinha Catarina você terá a oportunidade de ver quantas belezas que existem em nosso planeta que Deus criou fazendo com que muitas vezes possamos esquecer problemas obstáculos dificuldades que passam em nossa vida mãezinha no outro eu falo mais o meu abraço é a benção que nos peço agora você paisão que é o seu filho machinho que precisa trocar algumas palavrinhas com você agora parece estar bem não é mesmo? muitos obstáculos foram vencidos não é mesmo paisão? acredito sempre Deus nos ouve e é nós que às vezes não queremos ouvir por isso a felicidade às vezes demora um pouco mais não é mesmo? acredito que lhe devo muito sim querido paisão do coração você continua sempre o meu querido paisão do coração continue com a música ela estará sempre ajudando em seu pensamento em todo sentido bem sei paisão que há coisas e obstáculos difíceis de se vencer mas nada é eterno como você sabe nem nosso corpo material é eterno quanto mais os problemas obrigado paisão por tudo que fez por mim continue sempre do seu trabalho e sempre estaremos juntos que tal até breve paisão um beijão abençoa os pés agora as maninhas Simone e Cátia que sinto quero falar com você minhas queridas do coração que saudade que sinto você nem imagina o quanto tem pedido ao Pai Celestial para guardá-las em sua vida crianças moças adultas depois filhos dizer de certo é maninha vocês que estiveram comigo naquele período de alguns milhares dias sabe que tivemos um pequeno probleminha e que nem gostaríamos de mencionar porém Deus em sua infinita misericórdia nos deu oportunidade de resgatá-lo chinelinho outros bem não vamos mencioná-lo todos porque sabe que não seria preciso porém quero dizer a vocês todos antes de encerrar que vovó lindinha manda abenço para o bisneto e diz de muita felicidade vovó diz estar sempre com todos daí bem queridos como sabe se for falar o assunto se estenderá noite adentro como outros irmãos precisam falar preciso me despedir de cedo um abração a todos mano os tios cunhado sobrinho ao paizão o meu eterno muito obrigado e beijão a mãezinha catarina quer dizer mais querido Deus lhe pague a benção por tudo porque você é a minha eterna adoração e vida e Deus criou para que eu pudesse te amar sempre do seu filho eterno que nunca esquece Marcinho Márcio Vinícius Morato 4 dezembro de 1996 26 de dezembro 1925 é Marcinho é meu filho que escreveu Márcio Vinícius Moraes escreveu querida mãezinha catarina e paizinha ao ser neste natal de Jesus e Deus o nosso pai caminho de muita luz me disseram e vai e assim ó mãe querida pai bondoso eis-me então novamente dessa vida e vim falar ao coração recordando meus paizinhos e também manas queridas voando voando sempre ao nosso ninho recordando nossas vidas nesse natal permanente e que sois a minha luz eis-me aqui frequentemente quem me acompanha é Jesus esquecê-lo nem pensar se voltei é que busão quero pois é conquistar mais amigo nesse ano é Jesus que nos concede tanta paz e tolerância na justiça não se mede tanto amor e esperança e assim ó mãe querida encerrar o último mansinho pois seu filho passa nessa vida sempre sempre um marcio de dezembro de 1995 tem outro marcio de dezembro de catarina 29 de dezembro de 1992 é outra 10 anos depois nem sei mesmo bloco 32 é bloco 33 nem sei mesmo nessa hora começar a entender tudo que eu tenho agora bem já vou é responder tantos tempos já passado aprendi a respeitar ser novo ou mais cansado sem querer nem rejeitar nessa vida tenho visto e aprendido comumente que o trabalho só com Cristo supera qualquer doente bem aqui mas este ano que passado experiente tenho dito sem engano aprendi com tanta gente mas se deu do dito a tudo e também vitalidade só pensei e fiquei mudo aguardei fatalidade com idade adolescente jovial esperançoso nem pensei que mais pra frente que seria desde todos nem por isso me mudei confiando da própria vida mas sem outras desertei aprendi com a própria lida agradeço ao pai querido mãezinha do coração nesse tempo ter vivido com o evangelho na mão maninha que os agradeço pelo tempo e paciência peço a Deus e não esqueço muita paz e tolerância nesse finado nesse finado momento que era que não mais sozinho exaltar esse argumento com o vovó é seu maricinho 29 de dezembro de 1992 quem é que é isso aqui João Luiz isso é um caso que aconteceu que eu me lembro tinha uma arrecinha lá ah é ele manda uma carta depois manda mais uma carta deixa eu ver as datas essas cartas João Luiz olha não tem data não tem e aqui quem tem dezembro de 1995 essa e essa daqui não tem data não é não é mas não tem ela hein não tem aí eu não tenho a Tirma bem era uma advogada perdeu seu filho né e ele manda uma carta dizendo assim querida mãezinha Tirma na abertura dos meus livros para continuar dessas deparei com uma folha simples mas perfumada no encontro dessa abençoada flor senti o seu perfume e a página que abri falava-me de instruções de caridade e de amor ao próximo assim mãezinha começo esse pequeno bilhete que te pedindo aos amigos e irmãos me nos auxilie para que pudesse falar com você diretamente ao coração querida mãezinha a bênção eu te peço nesse dia tão sagrado que se registra o final de um exercício fim das tarefas acima de tudo o recomeço para toda a humanidade mãezinha que Jesus te abençoe nesse dia e sempre ao nosso querido mano não poderia mãezinha esquecê-la jamais desse dia no natal estivemos também juntos em pensamento querida quantas saudades sinto de nosso nosso lar a nossa casa mas sei que foi tudo pela vontade de Deus preciso esquecer o que passou na forma de passamento ao redor na parte da verdade às vezes sim tão angustiado e parece que não mais consigo me reequilibrar mas os amigos espirituais que comparecem como a Guinelli e tantos outros me auxiliam a reequilibrar mãezinha não pense que estando eu aqui me afaste do nosso lar jamais me afastei sempre peço a Deus que me auxilie em suas tarefas quando em minhas meditações colocando as vibrações sonoras da música posso sentir a presença de Deus e sobretudo da sua presença mãezinha sabe você sabe o quanto eu gostaria de contar de continuar a minha tarefa e meus estudos na terra mas Deus em sua infinita misericórdia nos disse para que a continuidade de nosso trabalho seria aqui na espiritualidade por isso temos que entender a verdadeira a sabedoria do criador do universo bem sei que gostaria mais de informações sobre o papai vovô e titios que já encontram também neste campo foi bem mãezinha tanto se encontra eu sou um bom padre mesmo mestre amado cada qual dentro da sua possibilidade por isso nos limitamos a falar de nós do nosso sobrinho e de você é claro que amamos todos nossos tios nossos parentes e amigos como esquecemos porém seu amor é maior de todos para mim e na terra tenho recebido muitos amigos e nosso agneirinho tenha sua equipe de trabalho e nos ter orientado na medida do possível para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho e nesses estudos gostaria ainda mais o nosso pequeno diálogo porém sinto que tenho que encerrar com os outros amigos que pedem permissão para transmitir também o seu recado quero desejar mãezinha e ao mano Jodir e ao nosso sobrinho e demais daí toda uma paz da luz do mundo saúde felicidade não só nesse Natal como todos que virão a benção te peço mais uma vez um abraço do almano Jodir do filho e irmão eternamente não te esquece João Luiz 31 de dezembro 95 é passagem do ano talvez aqui esta minha mulher 31 de dezembro ah não tem data bem vamos ver não não tem acho que é outro assunto querida mãezinha bloco 33 mediunidade e trabalho querida mãezinha de irmã João Luiz é quem escreve para a mãe abenço mãezinha vos peço que saudade não sei se poderei ou conseguirei falar as lágrimas afagam a minha voz sinto que não me segurar não conseguirei obrigado vovô Mário obrigado vovó e dora Maria Barine obrigado anjos amigos que me sustentam e suportam para que eu possa falar da minha querida mãezinha eu mando Jodir ah o lápis sim o lápis ainda é tão pesado e sinto tantas lembranças que se não me firmar aí eles não conseguirem graças a Deus agora posso continuar mãezinha querida irmã desculpe-me se não pude dar continuidade ao nosso diálogo como disse antes tenho muita saudade de vocês sinto saudade de nós e de todos enfim mamãe nem sei mesmo se terei condições para continuar falando o que aconteceu mãezinha aconteceu tudo foi pela vontade de Deus nada foi por acaso não há injustiça você diz pensou que tínhamos tantos planos que iríamos fazer isso aquilo que na aposentadoria sua aconteceria aconteceria etc não importa mamãe mas ah sim o social da justiça divina na música da justiça divina na música na felicidade e tantas outras coisas mas tudo isso mãe querida estava escrito porque poderemos continuar com nossos planos nossas vidas lembre-se que há outros jovens outras crianças outras mães outras pessoas tantas criaturas que precisam de você na terra e não se esqueça mãe das creches e dos azios e de tantos locais que aguardam visita generosa de uma criatura boa como você procure mãe me ver no trabalho na escrita no ensino há uma criança não para alvozinho que se encontra isolado da sua família você será aquela mãe aquele irmão aquela criança ou a mãe daquele criança tanto aguardada naquele instante enfim em todos você mamãe pode ser útil em todo sentido da vida não perca tempo porque Deus é amor e nada existe fora desse amor você assim me encontrará na humanidade sofredora e eu também poderei estar com você sempre porque segundo a lei da espiritualidade nos diz é um grande missionário também repete que é dando o que se recebe perdoando é que se é perdoado morrendo é que nascemos para a vida eterna mãe sim é tira e mano judia perdoa-me se não vou mencionar os nomes dos tios e demais familiares pois sei que estão bem com saudade é claro desejo a todos muita saudade e prosperidade é claro que sinto saudade de todos mas mãezinha não posso me demorar mais o tempo passa depressa sinto as forças me faltaram não posso mais continuar falando perdone por isso termino dizendo mãezinha querido mãe você me encontrará em todos os lugares onde houver necessidade mais um irmão no evangelho encontrarão reconforto para a nossa alma na música digo na nossa música espiritual que completará o nosso mais sincero desejo espiritual abraço mando Jodir e abenço nos peço mais uma vez em breve se Deus o permitir falaremos mais desse seu filho que eternamente nunca te esquece beijo João Luiz corpo do lado não tem data olha aqui Dilo também João Luiz olha e que lindo 6 de 892 não tem data esse não aqui 31 de aço não 31 de aço 92 92 aqui é 92 a outra 95 é bloco 33 sobre que estamos escrevendo falando e transmitindo as mensagens da letra Q que falam mensagens de poesia 21 ainda do João Luiz dia 6 de outubro de 1992 manda uma carta para a querida mãezinha Dirma fala o seguinte tem certeza dezembro não tem nada nem uma data querida mãezinha Dirma abenço eu vos peço mãezinha e obrigado por atender ao meu pedido não sei bem como começar mas a confiança em Deus me levou a acreditar que numa reunião dessa talvez eu poderia falar ainda mãezinha estou um pouco confuso vovô Nalim velho está aqui presente para me dar aquela força para eu não chorar a emoção neste momento mãezinha tomar conta de mim é tão difícil que acontecer comigo mas sei que tudo foi pela vontade de Deus por ora não posso nem sei bem o que aconteceu quando vi estava com o papai não tenho força para falar nem se perder nem mesmo exprimir a minha vontade pois exijo falar humano tios amigos acima de tudo de nossos planos não encontro palavras dizem que por hoje já basta este rápido contato que confirma cada vez mais a nossa união mãezinha perdoe-me se não pude fazer você sabe o quanto precisamos um do outro mas temos que continuar confiando em Jesus coloque mãezinha no nosso disco e você poderá me ver em pensamento não esqueça nenhum de nossos parentes e afeto limito apenas falar que você estou perdendo as forças e para não desmaiar aqui mãezinha de emoção preciso terminar com lágrimas nos olhos e um aperto no coração sabendo que se Deus se Deus nos permitir estaremos logo juntos em pensamento normalmente nem pergunte o porquê como disse se Deus permitir logo poderemos dialogar ou falar através dos meios que ele autorizar ore trabalhe confiante aguarde a bênção nos pés um abraço ao Jodir a todos que perguntaram por mim do filho irmão que nunca esquece é o João Luiz 6 de outubro de 1992 será que tem mais vem aqui 97 comecei em 92 vai até 97 ah aqui não aqui é Edson aqui já é minha irmã vou ver a mãe dela escreveu um livro ela escreveu desde 92 até 97 eu não me lembro nada desconfeio com Edson querida mãe bloco 33 33 bloco 33 sobre orientações cartas poesias etc mediúnico querida mãezinha dirma a bênção vos peço nessa hora tão sublime e perfeita consagrado a reunião cristã evangélica querido mano Jodir meu abraço de sempre meus queridos cunhado sobrinho tio primo e tantos outros mais o meu abraço mãezinha dirma obrigado mais vezes pelas orações que tem feito ao meu favor e demais para que eu possa continuar crescendo sim mãezinha crescendo espiritualmente em aprendizado e amor você mãezinha sempre ensinou através do seu trabalho o que é o perdão o que é o perdão e o amor principalmente a mim que tanto recebi de você o que mais eu poderia pedir a Deus se não que te abençoe e te guie todos os passos nessa vida mãezinha acredito não poder ficar muito tempo com o nosso diálogo pois que dezenas centenas ou milhares de jovens e outros também aguardam um momento para transmitir algumas linhas também para os seus queridos que ainda permanecem encarnados na terra bem sei mãezinha o quanto gostaria que permanecesse escrevendo e que se passou o que ainda continua se passando conosco com o paizinho e outros que já transferiram para este plano mãezinha eu estou bem estudo trabalho naquilo que pode se empenhar acima de tudo procuro aprender e tornar-me menos rebelde aqui para que os nossos corações estejam cada vez mais unidos você e eu mano jodir todos enfim que Deus te abençoe muito e te muita paz e saúde iniciando os demais que virão obrigada pelas flores como disse preciso de prestes agora encerro pequeno bilhete e dizer mãezinha continue trabalho assim continue não pare porque aquele que se detém para pensar sim um labor espiritual ficará como aquele que quando parou e resolveu prosseguir percebeu que se achava atrasado em sua caminhada e conquista finalizando mãezinha dirma de preço a bênção desejo felicidade a todos ao judio ao humano nosso sobrinho cunhado e mais até breve se deus o permitido filipino de dezembro de mil novecentos e noventa e que oito dez oito dez vamos dar um tempinho vamos dar uma olhadinha no ambiente que eu não posso fechar o bloco entendeu assim vou fazer uma sequência tá bom vai bem não eu não vou não 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 um pessoal aqui agachado eles estão assistindo uma reunião nós estamos perto dessa reunião e o espírito lá eu vi no canto lá Jesus lá dentro lá com eles e o pessoal agachado assim camisa branca suja gente pobre simples e o placo assim de um pau que as tábuas de de soalha antiga que tinha era dessa largura assim conflito de dois três metros aquele pau ele era mais alta é claro e ele estava falando lá no plano espiritual isso daí é é uma passagem do tempo que ele teve aqui ou tipo de uma sequência num ambiente simples de onde que eles estão posso falar uma coisa de Paulo ele tá sabendo eu nem prestei atenção nisso existe alguma coisa que ah mas esses espíritos já estão mais ou menos não eu não tô falando isso tô falando dessa reunião no caso é uma rememoração de da passagem que que Jesus tá num ambiente fantástico Jesus numa certa oportunidade comentando sobre a a chegada né chegou um dos futuros discípulos dele lá não conhecia não ainda era discípulo de Jesus ele chegou e ele falou assim ó passou tipo assim comentou que ele passou debaixo de uma pedra debaixo de uma uma determinada planta lá uma árvore e aí ele ficou admirado né falou nossa o senhor é profeta mesmo que coisa né como é que o senhor podia saber que eu vim por tal caminho que eu tava chegando que eu passei em tal lugar né ele falou assim te admira-se porque eu comentei no lugar que você passou ou seja debaixo de uma próxima a uma pedra próxima a uma planta que dirias tu que admiração que não seria se visseis de onde eu vim quer dizer ele nunca negou a grandeza espiritual dele mas no entanto pra que a gente esteja à vontade pelos espíritos superiores eles tentam não nos humilhar com a sua luz porque os espíritos quando vão auxiliar em grupos socorristos eles recolhem a luz pra que não humilhem teve uma vez que o Sócrates no mundo espiritual começou a orar e a luz dele iluminou a cidade inteira aí ele ficou com vergonha ficou com vergonha de ter exposto né uma coisa que talvez pudesse humilhar né a assembleia é uma coisa interessante que eu estou vendo esses dias agora numa obra do Flávio lá que chama caminho das doze horas um negócio assim a estrada da perfeição ele divide o conhecimento em doze etapas pra que a pessoa se auto ilumine e depois passe a ajudar as outras pessoas didaticamente ele dividiu nessas doze horas as primeiras seis horas sete horas mais ou menos como um encontro do indivíduo consigo próprio certo no momento em que a pessoa o que é em se encontrar é saber quem é suas falhas suas virtudes e administrar isso daí então ele começa assim você está afim de mudar de vida? primeira coisa coragem não é? assumir isso com coragem então a coragem desenvolve o que? o entusiasmo o entusiasmo alicerce a fé da pessoa depois ele pede que a pessoa persista naquele ideal né? depois ele pede que a pessoa tenha disciplina pra que a coragem a persistência né? tenha um resultado positivo depois da disciplina ele pede a serenidade ele fala que com a serenidade porque a disciplina o que é? a disciplina é austera né? é ferro e fogo não é assim? disciplina exige da pessoa um autocontrole a serenidade faz com que a disciplina tenha uma força maior até porque tudo no universo é harmônico então a serenidade é harmonia na disciplina harmonia na fé harmonia na persistência harmonia em todas essas etapas anteriores e aí vai isso chega num momento em que o indivíduo é senhor de si próprio tô querendo só que o senhor entenda ó, presta atenção vai rapidinho no momento em que eu sou senhor de mim mesmo eu sou um egoísta eu consegui a minha autoiluminação meu autodomínio aprendi a saber quem eu sou pra onde eu vou e ter uma segurança mas aí que tá o problema eu tenho que participar da vida em conjunto da vida em sociedade com a família com o ambiente de trabalho e assim por diante então a minha mente tem que estar atento à realidade do outro olha que interessante isso isso aí tem tudo a ver com o que a gente tá falando parece que não mas vai ver qual é a realidade do outro aquela pessoa tem uma rotina ele se encontrou naquele jeito de viver mas normalmente quando ele é torpedeado por aquela outra pessoa é torpedeada por pensamentos dos outros ela se perde ela fica confusa por quê? porque ela não tem esse autodomínio ainda né aí você que já conseguiu esse autodomínio estando junto com aquela pessoa a pessoa vai falar poxa como é que você consegue ficar tão calma como é que você consegue ser tão assim dar continuidade naquilo que você faz e tal você simplesmente faz algum comentário nesse sentido que a gente tá falando agora ou simplesmente vive a sua harmonia perante o outro e com isso ele passa a te copiar entendeu? bom, onde que eu quero chegar com isso? nessa divisão que o espírito fez que foi um espírito que ele chamou de senhor da luz que passou essa informação pro Flávio ele dividiu didaticamente esse caminho de perfeição em 12 horas de luz que são as 12 horas em que o sol tá brilhando em que ele está sendo assessorado inclusive por esse espírito que tá passando a informação pra ele mas agora vem uma outra etapa então essa primeira etapa é a etapa da autodescoberta do alto domínio de ser senhor de mim mesmo depois tem as 12 horas de trevas